E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês um plantão pronto pro jogo, um vídeo meio que emergencial, quase assim né, porque isso é uma notícia muito boa tá, mais tarde tem vídeo de Eldering aqui, mas eu queria falar pra vocês dessa notícia, queria comunicá-los, já que inclusive a gente tem bastante conteúdo de The Witcher aqui no canal, porque a CD Projekt Red anunciou um novo jogo da franquia e tem novidades muito boas que podem estar vindo aí tá, eu sei que é muito cedo pra comemorar ainda mais depois do desastre que foi Cyberpunk, mas nesse anúncio já tem coisas que a gente pode ver que são muito positivas tá, eu vou tá falando sobre isso, trazendo todos os detalhes que já foram revelados até o momento. Espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem, deixa sua avaliação, comentário aí pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas tá, pode me dar uma moral no Instagram, segue lá, Alexandre Leps. Pois bem, tava todo mundo de boa pela tarde, quando de repente a conta oficial da CD Projekt Red, né, nas redes sociais como um todo, anunciou que o novo jogo da franquia Witcher está em desenvolvimento, e quando ela fala assim, ela não falou que é necessariamente o Witcher 4, mas deu a entender que sim, que é um jogo da franquia principal, não é nenhum spin-off, não é nenhum jogo aí de cartas, nem nada do tipo, é um jogo feito em mundo aberto, tá, porque, vocês vão entender, ela detalhou um pouquinho, né, mostrou uma primeira imagem que a gente pode ver, e basicamente vocês podem ver que o Link também é uma nova saga que começa, né, e tem essa imagem aí do amuleto do lobo na neve, com os olhos saindo, né, meio coberto ali, como se uma nova saga estivesse pra começar, tá, Então, essa é a imagem que ela utilizou para o teaser, né, e para o anúncio deste novo jogo, tá. E aí, o que que é bom desse anúncio? Porque qual que é o maior problema que o Witcher 3 teve, né, e também o Cyberpunk 2077? O maior problema é a própria engine que eles usavam, que é a Red Engine, por quê? Porque vocês viram, o Cyberpunk foi lançado cheio de problemas, parece que a engine não dá conta daquilo que ele se propõe a fazer, o próprio The Witcher 3, né, teve muitos problemas, inclusive problemas que não foram corrigidos, né, teve bugs e coisas do tipo, que mesmo passado vários anos eles não corrigiram, então, claramente você vê que essa engine tava sendo um problema pra eles como um todo, né, isso se refletiu no lançamento do Cyberpunk e até hoje, né, o jogo não está perfeito e provavelmente nunca vai ficar, porque já é um problema que vai muito além do que um simples bug, né, é um problema de desenvolvimento no core do projeto, certo? E qual é a boa notícia por aqui? É que eles anunciaram que o novo jogo que vai dar um, vai fazer um reboot na série, tá, esse novo jogo, ele vai vir pra fazer um reboot, pra meio que iniciar novamente a saga, ele vai ser feito em parceria com a Epic Games na Unreal Engine 5, tá, pessoal? Deixa eu trazer aqui pra vocês os detalhes, ó, abre aspas, Estamos felizes em anunciar que a próxima parte da série de videogames The Witcher está atualmente em desenvolvimento, dando início a uma nova saga para a franquia. Eu enxergo isso como um reboot, né, como uma forma de que eles consigam contar a história de uma forma que esse universo possa ser expandido no mundo dos videogames, né, que eles possam continuar produzindo conteúdo em cima desse universo como um todo. Eu acho que é algo assim que eles vão tentar. Então, é muito cedo ainda pra dizer que vai ser bom, né, se não vai sair muito da linha, mas sabendo que o Witcher é o principal produto deles, com certeza vai ter que ter um cuidado muito maior em cima, é isso que a gente pelo menos espera, né, pelo menos é o que esperamos. Abre aspas ainda, Este é um momento emocionante, pois estamos mudando da Red Engine para Unreal Engine 5, iniciando uma parceria estratégica de vários anos com a Epic Games. Abrange não apenas o licenciamento, mas o desenvolvimento técnico da Unreal Engine 5, bem como possíveis versões futuras da Engine, quando relevante. Vamos colaborar de perto com os desenvolvedores da Epic Games com o objetivo principal de ajudar a adaptar a Engine para a experiência de mundo aberto. E o que está tendo de melhor em mundo aberto atualmente, né? Já viu a demonstração da Unreal Engine recentemente, aquela demonstração da Matrix que foi mostrado no PlayStation 5. O quanto aquele mundo aberto ali do Matrix é impressionante em quantidade de coisas que tem ali em cima, né? É uma demo, mas é uma demo mostrando o que pode ser feito em cima dessa Engine. E você trabalhando de perto, a equipe da CD Projekt licenciando esse produto, trabalhando de perto com a equipe da Epic Games, cara, tem tudo para dar certo, né? Agora você vai conseguir lançar um jogo que não seja tão problemático quanto foi o lançamento do Cyberpunk, e que também não seja problemático como foi o Witcher 3, né? Em questão aí de bugs e outras coisas. Eu acho que foi a melhor decisão que eles poderiam tomar. E é uma parceria de 15 anos aí que eles firmaram com a Epic Games, né? Ou seja, é um tempo suficiente para você pegar muito conhecimento em cima da Unreal Engine, até no futuro, se precisar, conseguir andar com as próprias pernas, né? E nesse caminho você tem a equipe da Epic te auxiliando em tudo para você conseguir utilizar o que há de melhor ali da Engine deles, que, né, obviamente é um produto deles, eles têm conhecimento em cima. E aí veio muito questionamento se esse jogo poderia ser um jogo exclusivo, exclusivo no caso da Epic Store, né? E não ser lançado na Steam. E a própria CD Projekt já rechaçou essa ideia, disse que o jogo está sendo feito para todas as plataformas, não tem intuito de lançar para uma loja específica, tá? Não vai ser exclusivo nem nada do tipo por eles terem essa parceria com a Epic. São coisas distintas aí, é só mais no âmbito da Engine mesmo, tá, pessoal? Então, basicamente essa é a notícia. Provavelmente o início de uma nova saga e agora trabalhando do jeito certo com a Engine, que a gente já sabe que funciona bem e com todo um suporte de uma equipe para o negócio ser lançado da forma correta e não acontecer o desastre que foi, né, com o Cyberpunk, tá, meus amigos? Eu fiquei bastante feliz. É óbvio que a gente vai ter que esperar bastante tempo, né? Parece ser um anúncio ainda de início de desenvolvimento, então, sei lá, quando a gente vai ver um novo jogo da franquia Witcher, eu colocaria no mínimo 3, 3 anos aí para frente, 4 anos ou mais, tá? Tudo bem que, pelo que se sabe, pelo que foi mostrado ali naquela demo do Matrix, eu acho que a equipe, a equipe da Epic Games pode ajudar bem, né, nessa tarefa de construir esse mundo aberto um pouco mais rápido do que o normal, né? Como eles já têm esse domínio da engine e tudo mais. Mas, querendo ou não, o escopo desses jogos de Witcher são bem grandes em termos de quests, de história, de enredo. Eu acredito que esse jogo ainda vai demorar um tempo para aparecer, tá, meus amigos? Mas, de qualquer forma, para quem é fã e quem estava esperando um anúncio oficial, finalmente a gente já tem alguma coisa no horizonte e agora é aguardar no futuro, né, por novidades aí, por datas, plataformas para qual o jogo vai ser lançado, beleza? O que você achou disso? Gostou da notícia? Né? Tá preocupado com algo? Comenta aí, eu gostaria muito de saber também a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua avaliação aí também, beleza? Ficando por aqui então, meus amigos, vejo vocês nos próximos vídeos, forte abraço, valeu e fui!